Fala galera, beleza? Estamos de volta com o quadro Criaturas Mitológicas e hoje eu vou falar de uma criatura chamada Kiron, o curador de feridos. Os centauros nasceram de um grande mistério. Diz a lenda que Ixon, durante um banquete junto aos deuses, tentou seduzir a esposa de Zeus. Percebendo as intenções de Ixon, Zeus moldou uma nuvem e as semelhanças de sua mulher, Hera. Sem perceber Ixon se uniu à nuvem dando origem aos centauros. Apesar de Kiron ser o rei dos centauros, ele não era filho de Ixon. Kiron era filho de Cronos e da Oceania Filira. Conta a lenda que, para fugir da desconfiança de sua mulher, a deusa Reia, Kronos transformou-se em um cavalo para amar a bela Filira. Dessa união nasceu do monte Pelion, um menino metade homem, metade cavalo. Inconformada em ter gerado um centauro, Filira teve repulsa do filho. Para não sofrer com a imagem do pequeno monstro, ela pediu aos deuses para que a transformassem em uma árvore. Compadecido, os deuses a transformaram em uma tilia. Ao ver a amada imóvel em forma de árvore, só restou a Kronos protegê-la dos raios e dos lenhadores, fazendo com que a tilia exalasse para todo sempre um agradável e inibriante perfume quando floresce na primavera. Kiron foi entregue para ser educado por Apolo, o deus do sol, e por Artenes, a deusa Lua. Por sua sabedoria e virtudes e grande espiritualidade, foi sagrado o rei dos centauros, recebendo a incumbência de educar os jovens quanto ao respeito às leis divinas. Kronos amava seu filho e decidiu evitar que ele tivesse ao mesmo destino dos centauros, que eram violentos e cruéis. Kronos lhe deu as suas virtudes de deus do tempo, fazendo-o mais sábio dos centauros. Kiron herdará de seu pai os conhecimentos da magia, da astronomia e o dom de prever o futuro. Mesmo tendo seu lado bestial, Kiron era um centauro sábio e gentil, conhecedor das artes e da música. Certa vez, quando seu amigo Heráclis, ou Hércules, ao vencer e matar a monstruosa Hidra, mostrando-lhe suas cabeças envenenadas, acidentalmente feriu Kiron na coxa, com uma das flechas impregnadas com o sangue de monstro. Kiron era um ser imortal, mas não conseguia curar a si mesmo. Assim, ficou condenado a viver em sofrimento, sacrificando sua felicidade terrena e devotando-a inteiramente aos ensinamentos da sabedoria espiritual. Kiron representava a parte do ser humano que se eleva às questões do espírito para compreender o mestre espiritual que existe em cada ser humano. Era considerado como um pontifício que significa o construtor de pontes, que são os padres e os pastores, que servem de guia espiritual, estabelecendo uma relação entre Deus e os homens. É o intérprete que esclarece a natureza das leis que regem a sintonia com o divino. As leis de Kiron dizem respeito à boa conduta e aos olhos de Deus. Kiron não representa qualquer sistema religioso. Ele é uma criatura selvagem, metade homem, metade animal, que nos transmite uma lei individual, em que o homem só encontra no seu próprio mestre interior. Por isso, as pessoas experimentam Deus de uma forma individual, com o que ele representa para cada um. Os experimentos de Kiron o transformaram no curandeiro ferido, aquele que, por meio de sua própria dor, é capaz de compreender a dor dos outros. Kiron representa a parte ferida de cada um simbolizando, por alguma deficiência, limitação ou problema, que o torna benevolente em relação aos que o cercam. Kiron, pois entendê-lhes o sofrimento com compaixão. O paradoxo se apresenta na forma de centauro, metade deus e metade cavalo, na capacidade de compartilhar o instinto e o espírito, contendo a dualidade própria da condição humana. Nunca o ser humano será capaz de ser totalmente humano, e nunca será totalmente um animal, tendo que aprender a conviver com duas partes. Dessa mistura, vem a sabedoria do centauro, que compartilha do conhecimento de Deus e do conhecimento das leis naturais. Então, gostou do vídeo? Deixe seu like e compartilhe para os seus amigos. Baixe nossa extensão do canal para o Google Chrome e Mozilla Firefox, para não perder nenhum vídeo do canal. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.